Suas pernas foram feitas pra correr, neguinho, então vai Pegou o estirante, embola na rabiola e traz Seus olhos foram feitos pra enxergar Toda vez que uma mina passar Seu boca ver feita pra chavecar Então vai e traz Porque eu já vi sua situação Suas panelas no fogão Suas chinelas sem cordão Sua favela, seu colchão Sua sequela, podridão Seu caderno sem lição Sua rapeira nos pulsão Seu roubo, seu ganha-pão Sua fuga com seus irmão Sua comemoração Seu boot bonitão Seu futebol de salão Sua garra pela função Sua marra, sua perdição São Paulo, levanta a mão Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger Que existe a rezadeira 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 Vai rezar Rezadeira Vai rezar Rezadeira Vai rezar Rezadeira Rezadeira Vai rezar Rezadeira Vai rezar Mas essas grades não te prendem, né Neki? Volta pra nós Deixa os problemas de lado Encontra uma moto veloz Só que pra ter moto veloz, né? Tem que ter um dia Foi assim Foi assim que eu vi seu fim Porque eu vi sua vontade Eu vi seu plano Eu vi você Vi seus manos Eu vi o disfarce Eu vi seu cano E vi você atirando Eu vi correndo Trocando Se escondendo Se assustando Eu vi ali Te vi orando E vi seu peito sangrando Eu vi seus amigos saindo Seus amigos te deixando Sua coragem se esvaindo E o seu olho fechando Eu vi seu choro Seu medo por dentro Dominando E meia dúzia de anjos Te buscando um vagabundo Canta aí Vai ligar Diz aí Vai chover Quero ouvir Vai sujar Deixa o menino jogar Por quê? Pra ser parceira Pra proteger Que existe a rezadeira 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 Vai a rezadeira 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 E ela vive que te vê, neguinho Sangrando no chão Tentou te socorrer Mas vão pro outro socorro Não, ela atravessou O isolamento sem caô Eu vi quando ela empurrou O policial e ajoelhou Vi também ela chorando No seu sangue Gritando tal senhor Cantando alto e claro Aquele bonito louvor Encarando seu espírito Ao lado do seu corpo em pé Implorando pra que se arrependa Se puder E eu vi seu corpo tremendo Com seu coração parado Uma lágrima escorrendo Com seu olho fechado O povo todo olhando Estasiado E cada uma das câmeras Bifando pro segredo Você guardado a rezadeira Parou de cantar Pra você sorrir Os anjos voltaram pro céu Então seu olho se abriu E eu chorei testemunhando com vocês São Paulo Canta a última vez Vagabundo Canta aê Diz aê Quero ouvir Deixa o menino jogar Por quê? Pra proteger Quem se chá Rezadeira 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 Vai a rezadeira 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 Vagabundo Vai correr Vai brincar Vai chover Vai suchar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger Quem se chá Rezadeira 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 Vai a rezadeira 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 Vai Rezadeira 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 Rezadeira